Alerta, torcida jovem, é hora! Bate, canta, chora o cavaco e a viola! Alerta, torcida jovem, é hora! Meu coração, meu coração, meu branco e preto, é preto e branco! Na mesa, queria anunciar a presença do excelentíssimo senhor Geraldo Alckmin. Esta sessão soleira foi convocada pelo presidente desta casa, deputado Barros Munhoz, atendendo solicitação deste deputado com a finalidade de comemorar o 40º aniversário da torcida jovem do Santos de Pouco. Bom dia a todas e a todos. Estimado deputado Bruno Covas, presidente do Santos de Pouco Lugo, Marcelo Teixeira, Cosmo Damião, fundador da torcida jovem do Nosso Santos, Marcos Gordinho, presidente da torcida jovem do Santos Futebol Clube, amigas, amigos, nossa torcida jovem do Santos. É uma grande alegria fazer aqui uma palavra telegráfica, mas estarmos juntos aqui, celebrando estes 40 anos da torcida jovem, cumprimentar a Assembleia Legislativa de São Paulo por esta iniciativa, cumprimentar o deputado Bruno Covas, jovem líder e santista pelo DNA, neto do Mário Covas, e eu fico muito alegre. O meu pai também era santista, eu acompanhei aquele ataque maravilhoso do doutor Paulo Meinaldo, com o time o Pela Eterna. A gente fica muito feliz de celebrar aqui, com a juventude, abraçando aqui o Cosmo Damião, que teve a iniciativa de criar essa torcida jovem, uma torcida que empurra o time, vibra com o time, que não é plateia, mas é palco, que faz as coisas acontecerem, que luta pela paz nos estádios, que tem postura política de cidadania, trabalho pré-social, agora com a presidência do Marcos Gordinho, aliás, do Santos até o Gordinho é espeldo, não é? Saudar aqui. Saudar a nossa torcida feminina, que ilumina uma torcida sem as mulheres, é como um céu sem estrelas, não é? Como um jardim sem flores, não é? Saudar aqui a nossa torcida jovem, os nossos rapazes, amigos todos. A nossa bateria, sempre nos momentos mais emocionantes aí, dizer que o futebol no Brasil, não apenas um grande esporte, mas ele está identificado com a alma brasileira, o ex-governador Lauro Natel, mas trazer um grande abraço aqui a nossa torcida jovem, e pedir licença a vocês, que ainda tem outro compromisso, mas cumprimentar o Bruno Covas, nosso deputado, uma das mais brilhantes lideranças do nosso Estado, pela bela iniciativa, oportunidade de abraçar aqui todos os amigos do Peixe, e dizer que, com o Santos, como e onde ele estiver. Viva a nossa torcida jovem! O Santos é a minha paixão, ela no meu coração, o Santos é a minha devoção.